Música Quando olho na parede vejo seu retrato As lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita e se apossa de mim Levanto, vou no guarda-roupas e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus o Senhor poderoso eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Levanto, vou no guarda-roupas e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus o Senhor poderoso eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Se ela um dia regressar eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Brindereço 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 Legenda Adriana Zanotto